Então, boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes, espero que, como habitualmente, nos esteja a sintonizar nas melhores condições e cá estamos mais um Ser Igreja, como sempre, a esta hora e até cerca da meia-noite. Como sabe, e não quero mais repeti-lo, o Ser Igreja é um programa da Diocese de Braga, aberto à Diocese de Era de Pastel, que tem como grande finalidade de ajudar a construir o Reino de Deus. A primeira parte do programa, nós temos um convidado, alguém que nos vai ajudar a fazer uma reflexão mais aprofundada de algum evento, de algum acontecimento que vai ocorrer ou está a ocorrer no âmbito da Diocese de Braga. Depois temos as notícias e aí há pessoas que se queixam que nós não falamos na sua paróquia, pois nós ainda não temos a bola de cristal, ainda não conseguimos adivinhar e há uma coisa que se chama mail, que pode mandar a notícia para nós, as pais, a publicitarmos como é de justiça, como é nosso dever, a nossa vontade fazê-lo. Mas, como digo, não temos bola de cristal, não podemos, obviamente, inventar o que desconhecemos. Portanto, cá estamos, neste Ser Igreja, que termina, como habitualmente, como a reflexão da palavra do próximo domingo. Mas já este esquema vai se mantendo ao longo dos tempos. Também, anuncio sempre que pode ver a primeira parte no canal do Youtube da Diocese de Braga ou na página da Diocese www.diocese-braga.pt, onde pode ver este apontamento e os que já estão em arquivo. No dia, amanhã, já dia 5, vai ocorrer o dia Arquido Cesano do Coordenador. Está connosco o responsável por este âmbito da Pastoral, o Padre Luís Miguel, a quem eu quero cumprimentar mais uma vez e agradecer por estar aqui. Boa noite e muito obrigado. Muito boa noite, obrigado eu. É um prazer estar sempre aqui com você. Este dia Arquido Cesano ainda está imbuído daquele espírito da celebração dos 25 anos de ser o suíspo ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Isto é uma pergunta um bocado idiota, não é? Mas eu penso que é preciso fazê-la. Não, não, faz todo sentido. Tem tudo a ver, não tendo. Eu explicito. Realizámos o dia Arquido Cesano do Coordenador há vários anos já. Aproveitámos o primeiro sábado de janeiro, que habitualmente as tarefas pastorais nas comunidades paroquiais ainda estão suspensas para congregarmos aqueles que têm responsabilidade de coordenação. E fazemo-lo unidos ao Sr. Arcebispo e fazemo-lo não para comemorar o seu jubileu episcopal, mas porque é a nossa missão cooperar com a missão do Bispo e a melhor forma que nós temos de felicitá-lo e festejar o seu episcopado é ajudar como membros do povo de Deus a que o seu episcopado esteja ao serviço da comunhão. Portanto, cada um que fizer bem aquilo que é seu, com certeza que o Bispo ficará muito jubilado. Eu sei de alegria, cheio de alegria, evidentemente. Eu penso que é interessante este comentário do Padre Luís Miguel porque, de facto, às vezes nós pensamos que um acontecimento como este é de facto importante, 25 anos de episcopado são de assinalar, é como as boas de prata de um casal ou de uma vocação religiosa. Acho que é sempre um marco curioso na vida de alguém, nomeadamente do nosso Bispo Diocesano, é um marco que tem significado, são 25 anos ao serviço. Mas se ele não é feito, se estes 25 anos não são feitos e não continuarem os anos para aí fora a serem feitos, neste espírito que assinalou, isto é, queremos fazer e queremos fazer bem, o resto são fogachos, não é? Sim, sem dúvida. São fogachos. Padre Luís Miguel, diga-me uma coisa, qual é especificamente a sua função? É o coordenador, é o responsável, de quê, para quê? É bom? Eu, pessoalmente, eu sou o Presidente da Comissão Arquidicesana para a Educação Cristal, que engloba sete departamentos, três de âmbito territorial, catequese jovens e adultos, a formação de catequese, pastoral juvenil e formação cristal de adultos, ou educação cristal de adultos, e três de âmbito sectorial, a Escola Católica, MRC e pastoral universitária. Não diga siglas, os nossos ouvintes não têm dicionário à mão, MRC... Educação Moral e Religião Católica, ou a presença da Igreja na Escola Pública, na Escola Pública. E um sétimo departamento, que é o mais recente, que é o Departamento de Dinamização Bíblica da Pastoral, que é, no fundo, digo no fim, mas está antes, que é o que dá alma a toda a evangelização. O dia, este dia arquidicesano do coordenador tem um objetivo, não se reúnem como se reúnem bons amigos, para tomar um copo, conversar, tem uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é esta. Numa Igreja, povo de Deus, em que cada cristão assume a sua responsabilidade, onde a maior parte dos fiéis são leigos, a quem lhes são dadas e pedidas responsabilidades, alguns têm a responsabilidade de coordenar o seu setor da pastoral. Coordena a catequese, coordena a pastoral juvenil, coordena uma confraria, coordena uma IPSS. Há alguns exemplos, evidentemente, não é para esbotar. Exatamente. Sempre em unidade com o pároco, não é? É aquele que é o delegado do bispo na paróquia para presidir na comunhão àquela parcela do povo de Deus. Mas estes coordenadores, que têm que coordenar, de alguma forma, um grupo de pessoas e uma tarefa eclesial, precisam de ser dotados de competências específicas para isso. Porque coordenar uma catequese, coordenar uma IPSS, católica, coordenar uma confraria, não é a mesma coisa que coordenar uma empresa, coordenar um outro. Ou um grupo desportivo qualquer. Ou um grupo desportivo qualquer. Darmos-lhe uma... Não é uma tonalidade cristã, uma identidade cristã ao coordenar. Nós, neste momento, para a pastoral profética, já temos cursos de coordenador e estágios de coordenação. E temos que são mais sistemáticos, mais intensos. E procuramos, uma vez por ano, reunir aqueles que têm trabalhos de coordenação para, em sintonia eclesial, crescermos nesta corresponsabilidade de povo de Deus, que cada um, ao seu jeito, assume a missão de evangelizar. Eu acho que isso, o que acabou de dizer, é extremamente importante. E, até porque, essa é uma das grandes conclusões práticas do Conselho Vaticano II, a animação cristã da ordem temporal. Isto é, um leigo que tenha uma determinada função intra-eclesial, ele deve exercer essa função com um determinado espírito. além da eficiência, da competência, da adequação às funções, tudo isso, que é inquestionável, ele tem um suplemento. E é isso que procuram dar. Isto é, que este coordenador, estes coordenadores, sejam capazes de levar para aquilo que coordenam, no fundo, a doutrina social da Igreja. É isso. A identidade eclesial, sim. Não os coordenadores. Aqueles têm tarefas de coordenação. coordenar, em termos eclesiais, mais do que mandar, mais do que delinear, é potenciar que outros façam bem a sua tarefa. A função do coordenador é um bocado esta. É ser o fermento e facilitador, em espírito eclesial. Em espírito eclesial. Fazer com que a comunidade aconteça ao estilo da Santíssima Trindade. Agora, é assim, amanhã vão ter um dia... Uma manhã, uma manhã. Uma manhã cheia. E o que é que vai acontecer? Olha, aonde, o que vai acontecer, quem pode participar nesse acontecimento? Muito bem. Onde? Vai ser no Samair, no Centro Apostólico. Começa às 9 horas. E como qualquer encontro cristão, antes de falarmos uns com os outros, vamos falar com Deus e ouvir Deus. Começa pela oração. Presidida por seres primários. Como não podia ser de outra forma, não é? Como podia ser de outra forma. É o primeiro servidor da diocese, evidentemente. Exatamente, exatamente. E o primeiro coordenador e tudo mais. Depois, vamos... Porque estamos no ano da fé, vamos refletir uma temática que a meu juízo é pertinente, que é a fé que motiva a ação. Nós partimos deste pressuposto. Aquilo que nós fazemos deriva, deixem-me usar a expressão, do estilo de fé que temos. Se eu tiver uma fé deturpada, uma fé não correta, a minha ação eclesial vai ser na sequência do estilo de fé que eu tenho, não é? Então, uma fé que motiva a ação. E também sabemos que ao exercer, ao viver uma vida de fé, ao trabalhar comprometido pela fé, eu vou reforçar a minha fé. Portanto, no ano da fé, a coordenação... A coordenação vai ser vista como algo que deriva da adesão a Jesus Cristo, da fé. E vamos ter duas... Não é conferência, é duas conversas. A primeira, orientada pelo Pádez Zé Frazão, um sacerdote jesuíta, sobre fé e a ação. Como é que este... Binómio. Como é que este binómio acontece? Eu digo conversa porque ele irá interdudir o tema, mas todos nós poderemos e devemos entrar em diálogo. Depois teremos o intervalo e na segunda parte vamos ter o Sr. Bispo Auxiliar D. António Moiteiro a falar-nos sobre uma coisa que é a experiência de fé. Porque normalmente nós pensamos a fé como um conteúdo, a fé como um catálogo de verdades a acreditar. Mas a fé não é isso. A fé é uma pessoa a acolher e a viver em relação com ela, essa pessoa é Jesus Cristo. Portanto, mais do que conteúdo de fé, importa também verificar a relação de fé, a relação que eu tenho com Deus. Claro que depois ao ter essa relação eu vou conhecer e vou querer saber e vou querer dizer, mas o conteúdo vem depois da relação, da ação, desta experiência de fé. O que é isto de viver uma experiência de relação com Deus e por isso a relação com o mundo e com os irmãos. Também é uma segunda conversa. Uma segunda conversa. E vamos terminar com uma proposta de três possibilidades ou de três instrumentos que temos na comissão disponíveis para o povo de Deus no Arquivo César de Braga. Um é, que já está a circular desde o mês de outubro, que é 12 catequeses eclesiais. Vamos a apresentar... Uma por mês. Sim, sim. Vamos voltar a apresentar esse subsídio. Como é que ele foi pensado e o que é que se espera com ele. Temos também um trabalho de reflexão de dois anos, um mais intenso e outro mais para o poder antigo, que é convocados para a missão. É um documento que nós produzimos que é este. Como é que... Imagine-se na perspectiva de um paroco, de um animador de um grupo paroquial que diz eu preciso de voluntários para trabalhar aqui. Como é que eu os encontro? Como é que eu os convoco? Como é que isto se faz? Como é que isto se faz? E então nós vamos... Fazemos essa reflexão que é o tal convocados para a missão, que é se eu quero que no próximo mês de outubro tenha três animadores para o grupo pastoral juvenil, não é em setembro que os vou convocar. Pois é tarde demais, não é? Tardíssimo. Tardíssimo. Então já para não falar do exemplo da catequese que também acontece muito. Então aquele documento é uma proposta de convocatória que começa basicamente na altura do Natal para depois produzir efeitos pós-verão. Como convoca, como se descer na vocação, como se faz uma formação inicial, como é que se pode acompanhar para que o exercício do Ministério Eclesial seja também ele um exercício de crescimento de fé. Nós estamos convencidos que ou os serviços laicais são isso ou então as pessoas acabam por fazer um trabalho com muito boa vontade, gastar as energias todas e ficam queimados. Ficam com vazio e acabam por abandonar. Eu estava a ouvir e estava cheio de interesse porque há muito tempo que eu tenho provavelmente uma ideia errada mas quem viveu o concílio como eu era um jovem na altura nota-se com as expectativas e mesmo anteriormente ao concílio nomeadamente com Pio XII a Ação Católica que eu fui militante da Ação Católica da Jeque e da Juque nomeadamente. E o concílio Vaticano II ou o segundo concílio do Vaticano veio abrir ou reforçar a abertura do papel dos leigos na Igreja. E às vezes eu tenho a sensação que esta abertura não é tanto no sentido do leigo no mundo e para o mundo mas de um leigo um pouco clericalizado. Pronto, criar ministros de tudo e mais alguma coisa e até se possível com um fardamento especial o concílio não procurou isso procurou isso que acabou de referir de facto quer dizer que cada um seja fermente da massa onde está inserido e isso é preciso descobrir essa vocação. E acima de tudo é preciso também dar condições às pessoas para desempenharem bem o seu papel. Daquilo que nós temos verificado da leitura da realidade que fazemos na nossa comissão é que hoje as pessoas mercedo do mundo em que estamos são muito exigentes na sua formação pessoal na sua formação profissional contínua. A formação contínua. Exatamente. E na igreja por vezes parece que chega boa vontade. Basta ter boa vontade. E não chega. Não. E acima de tudo o não dotar as pessoas de meios necessários para desempenharem bem a missão a que são chamados é também uma forma de desrespeitar. Há um bocado falava no reconhecimento ou no voltar a valorizar o leigo na vida da igreja. Eu para mim pessoalmente creio que o grande desafio que nós temos em valorizar os leigos não é um favor que nós escléricos fazemos aos leigos. Ah de modo nenhum. É um reconhecimento tão simples quanto isso. Mas eu sou tanto mais padre quanto mais estiver ao serviço dos leigos. Até por uma questão de estatística eles são muito mais. O povo de Deus é essencialmente laical. E é o respeito da vocação batismal. Exatamente. Não é? E então não é chamar nós deixamos que os leigos façam. Não. Nem é leigos fazerem. Não é nós como igreja cada um com o seu carisma e vocação vamos capacitar-nos reciprocamente para realizarmos bem a nossa missão. Ah padre Luís Miguel eu se posso assinar por baixo o que o senhor acaba de referir totalmente e acérrimamente defensor. estamos a desrespeitar a pessoa. Evidentemente. A nossa condição de batizado exige impõe. Claro. Pedir à pessoa para fazer um trabalho de há testemunho onde está inserida mas não damos meios para que a pessoa possa desenvolver bem a sua missão é desrespeitá-la. Muito bem. Acho que já foi já deu para entender. Eu tenho aqui na minha frente um folheto que também poderíamos conversar um bocadinho sobre ele. Força. que é um outro olhar sobre Moçambique. O senhor Padre Luís Miguel há bocadinho quando entrávamos aqui para o estúdio para fazer o programa disse olha eu gostava de abordar esta questão e como o tempo passa e pronto e a gente tem que dar o tempo necessário para que as coisas possam ter uma certa clareza de disposição o que é isto? Um outro olhar sobre Moçambique e depois em subtítulo o lugar dos leigos na reconstrução da igreja. O que é isto que vai acontecer em Braga no dia 11 de janeiro às 21 horas no auditório Vida estou a ler para que não haja fuga de informação ou distorção o que é este outro olhar sobre Moçambique? Pronto no dia 22 de março de 1998 houve como é que eu ia explicar uma forma assim um massacre de 24 catequistas em Moçambique nós quando falámos em martírio pensámos naqueles martírios do início do cristianismo do Império Romano ou 24 homens e mulheres que em 1998 que não é assim há tanto tempo deram a sua vida estavam olha estavam num contexto de formação e aí deram a vida por Jesus Cristo vai estar entretanto o padre Diamantino Antunes que é um sacerdote missionário da Consulata redigiu este acontecimento em livro para o testemunhar e vão apresentar esse evento aqui em Braga a nós interessa-nos muito isso e agradecemos muito aos missionários da Consulata o facto de podermos também usufruir deste testemunho que é num tempo de nova evangelização em que é necessário um novo ardor um novo entusiasmo tudo isso que nós sabemos mas também nos faz bem tocar em experiências de homens e mulheres que fizeram isto com radicalidade para nos entusiasmarmos para nos reavivarmos e acima de tudo para vermos tocando o que é possível eu acho que há países há conferências episcopais e há cristãos de vários países que já estão muito atentos a este olhar sobre os novos mártires que não são só dos países islâmicos eles acontecem na Europa por exemplo o martírio não significa só o martírio branco o martírio que às vezes é muito mais doloroso porque é contínuo e é lento é contínuo é mais virulento digamos assim e esquecemos-nos disso e eu acho que é importante que a igreja isto é todos os fiéis batizados sejam capazes de se lembrar que em cada 5 minutos são cristãos perseguidos e às vezes esquecemos-nos isto portanto é bom que nos venham chamar a atenção de que em qualquer parte do mundo em Moçambique em 98 ou na Nigéria agora no Natal por exemplo houve 15 cristãos que também foram massacrados e com o sacerdote que presidia creio que a missa de Natal foram demolados e isto existe e estes cristãos dizia Tertuliano que o sangue de mártir é semente de cristãos nós temos que lhes estar gratos por esta sementeira que eles estão a fazer um pouco por todo lado e é preciso rezar sim e é preciso divulgar e é preciso também denunciar a perseguição que se faz à igreja isso por um lado e por outro lado também eu interrogo-me e pergunto-me que experiência de Deus estes homens e mulheres tinham que preferiram terminar a vida terrena assim do que renunciar quando nós estamos dizemos que para nós é fácil ser cristão para nós se calhar é muito mais difícil porque no ambiente em que estamos inseridos com muita facilidade nós nos arrastamos para a mediocridade inclusivamente nossa vida de fé o que o que faz com que assim umas coisinhas já vá parecendo que somos cristãos ora isto interpela-nos até que ponto é que eu cuido de mim da minha vida espiritual da minha vida cristã do meu compromisso há pouco falava da militância nós perdemos isso com o declínio dos movimentos da ação católica perdemos isto do que é o cristão militante não é o cristão militante que entra com o estandarte mas é o cristão militante que onde está milita faz a sua a sua a sua presença a sua presença uma luz de Cristo onde ele está não é e isto é possível com Cristo bem vivo dentro de nós não é e estes eventos são exatamente um avivar dessa presença de Cristo e dessa consciência em todos nós que estamos neste ambiente mais ou menos adormecidos é um jovem não se lembra nem pode lembrar mas quando eu era da sua idade e mais novo à entrada se não era de todas era de quase outras igrejas havia uns cartazes enfim com a sobriedade da altura não havia marketing ou ideia de marketing que nós hoje temos e um deles dizia cristão que não é apóstolo é apóstata é com a força que isto significa no fundo nós somos nós os cristãos somos vocacionados pelo batismo precisamente para o apostolado sim onde estiverem dois e fazer e anunciar não é se pensarmos por exemplo num itinerário de iniciação cristã o fazer-se cristão o indivíduo só é cristão adulto quando toma sobre si a tradição da instituição da igreja e a diz enquanto não a diz não é capaz de dizer que tem uma fé ainda madura e a fé professa-se dizendo repara enquanto eu não a digo não professo não professo olha sou apóstata era interessante bem aqui ficam dois desafios do padre Luís Miguel um para amanhã já que é o dia de o Suzano o arquidio Suzano do coordenador todos aqueles que se sentem disponíveis interiormente e fisicamente para estarem presente no Sameiro com certeza que serão bem-vindos e quer uma iniciativa quer outra não carece de inscrição ora bem e o outro é para 11 de janeiro no auditório Vita às 9 horas da noite um outro lugar sobre Moçambique acho que vale a pena irmos ouvir um testemunho de quem esteve perto desta sementeira de cristãos deste sangue de mártires que foi derramado sobre nós também e temos a que agradecer a estes mártires que são santos mesmo que a igreja não os venha não os venha a canonizar eles já estão no céu porque deram a sua vida de forma consciente pela fé em Jesus Cristo portanto o martírio eu não sei nada de direito canónico mas nem de nada mas de direito canónico não sei mesmo positivamente nada mas o martírio pode ser condição para por exemplo a dispensa do milagre canónico para a beatificação porque de facto estes homens e estas mulheres são efetivamente referências são santos são santos com certeza que sim Padre Luís Miguel olha um bom ano que é a primeira vez que nos encontramos para si para o seu programa também muito obrigado para o nosso programa ele não é meu é o nosso ele era diocese eu sou um mero servidor dele mais nada e o que é seu na medida em que o senhor é dele e lhe dá vida só nesse sentido enfim um pouco de mim muito obrigado de qualquer maneira e já sabe é o programa da diocese está à sua disposição daquilo em que está envolvido e eu sei que o faz sempre de uma forma muito responsável muito comprometida a nossa função é estar ao serviço é sermos um pouco a voz daqueles que andam no terreno esforçando-se por esta expressão eu gosto muito dela alargar cá em baixas fronteiras do reino de Deus muito obrigado é muito feliz é muito obrigado boa noite muito obrigado Obrigado.